Fala galera, sejam bem-vindos ao canal onde a gente sempre fala de laguinho, de peixe, de aquaponia e aqui no vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês como está a hortinha, eu fiquei três dias fora aí galera, eu acabei ficando três dias fora e eu quero mostrar pra vocês que graças a Deus nada aconteceu porque, lembra aquele caninho que eu mostrei pra vocês ali onde eu tenho que faz uma irrigação? eu deixei ele bem com gotejamento, bem pouquinho, então manteve aqui a hortinha, olha que folha mais linda isso aqui é o meirão, manteve a hortinha sempre úmida, bem molhada hoje de manhã eu colhi uns tomates aqui, o café da manhã hoje em casa aqui foi com esses tomatinhos que a gente pegou aqui da hortinha, olha aí, tá vendo? olha mais aqui quantos, aí hoje tinha oito tomatinhos vermelhos aqui a gente pegou e fez ali um ovinho mexido eu quero mostrar pra vocês aqui, aí ó, como está muito bonito, como é possível, sempre possível você realizar seu sonho, você quer um cantinho aí pra você ter seus peixes pra você ter uma aquaponia legalzinha, tá vendo? simples de tudo, sem ficar gastando um monte de dinheiro eu vou mostrar aqui o alimentando as carpas, os peixes essa semana ainda eu vou estar ocupado, mas semana que vem eu garanto que eu vou mostrar pra vocês eu soltando as tilápias que eu sempre estou prometendo aí pra vocês, tá vendo? vou estar soltando elas aqui pra mim poder criar pelo menos as 50 tilápias, até chegar no tamanho adulto nesse laguinho aqui que eu tenho agora porque agora por enquanto eu estou só com as carpas e a carpa não posso, né? não vou se alimentar delas que são ornamental, colorida, olha que lindas olha aí, já merece seu like, merece seu comentário galera, sempre comenta galera se vocês gostaram, o que vocês acharam porque é a hora que o YouTube vai estar recomendando pra mais pessoas olha aí, vou jogar mais um pouco de ração olha as duas quantias de ração que eu jogo pra elas aqui todo dia, ali é o filtro outro vídeo também que eu vou fazer pra vocês é eu abrindo esse vídeo, ó esse filtro já vai fazer 4 meses que ele está ali e até agora eu não mexi nele em nada só fazendo o descarte ali por baixo ali, no registro só fazendo o descarte ali pra horta ficar bem pra ficar bem bonita, bem viciosa mas até agora ainda não limpei ainda não limpei ele não zerei, não troquei perlão não mexi nas mídias agora vou jogar uma raçãozinha pros peixinhos menor eu sei que todos eles não vão subir aqui ao mesmo tempo mas a hora que eu sair de perto aqui eles vêm outra coisa que também que está vindo aqui, galera que está subindo eu vou gravar ela olha quanto carazinho eu peguei uns carazinhos esses dias na redinha e aí eu soltei eles aqui vou esperar eles crescerem agora também é a minha tartaruga ela está aqui embaixo ela ainda mora aqui comigo ela está aqui no laguinho e eu sempre vejo ela aqui na rampa ela ficando aqui na rampa e aí eu vou mostrar pra vocês podem ficar tranquilos que eu vou mostrar pra vocês ela subindo aqui em cima ela ficando no sol beleza? então é isso aí queria mostrar pra vocês que mesmo 3 dias fora é possível você ter seu cantinho muita gente às vezes não tem né porque fala não tem quem cuidar não tem quem tratar pra mim galera até 3 dias 4 dias você tendo até aquário o meu aquário lá dentro também está tranquilão né você faz se alimenta tem vídeo no canal falando aí se alimenta seus peixes alguns dias antes dá um trato nas bombas deixa tudo arrumadinho organizado e aí não vai ter problema nenhum então é possível sim realize seu sonho esteja aí no seu cantinho da sua casa aqui ó é um simples corredor mas é onde eu consegui fazer de tudo um pouco beleza? espero que vocês tenham gostado que Deus abençoe e valeu!